Babilônia 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 Entrei, 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 entrei no ambiente e me abutava tudo em contas Peguei duas coisas a que chama, eram todas merdas Peguei numa tela, as mãos dovas, como é que se faz rascar Ela me estrecava, uma luta, renda a peça da mesma Luta, eu me faço estrava, não me subia, ela também sentia Se não me puxasse, ela também puxava, sacada, agressiva Gostei do teu jeito, se for pra ficar, nós vamos ficar Aqui não vai dar tempo, não tu quiseres, tipo, pra colar, então vamos colar A tagressiva, o escudo, tu gente se for pra ficar, nós vamos ficar Aqui não vai dar tempo, não tu quiseres, tipo, pra colar, então vamos colar Você me pega, eu sei que me pega, eu tô com o melhor de uma peça de limão Eu vou dig falar, eu cola, eu vou diga-entrei... Eu vou diga-entrei no pro peça de limão Eu vou diga-entrei no toco Eu vou diga-entrei noleo etre das na me İstanbul T caraquegh recharge, não, não! Quando você me pega, você sabe que me pega Quando você me pega, você sabe que me pega Quando você me pega, você sabe que me pega